Oi gente, aqui estamos para mais um vídeo e hoje aqui trazendo para vocês um vídeo de GPO Ficou de graça se vocês não sabem, aproveitem, que eu não sei se vai ficar de graça para sempre Então aproveitem, tá? Então, hoje vai ser um vídeo de GPO, uma coisa bem simples Vou começar a fazer uma série de GPO aqui nele, no GPO Do level 0 até o 500 Essa série vai ser bem legal e bem longa, então espero que vocês gostem Então, né? Bora lá A série vai ser assim Eu vou ir jogando aqui, né? Vou jogar GPO Enquanto eu falo com vocês que farmar aqui é muito chato Então, gente, quando eu ficar aqui, um level bem legal Né? Porque tem dois atrás de mim, também tá difícil Oh, velho, tem dois atrás de mim, enquanto eu só quero um Pronto, esse cara vai me ajudar A matar um Pra sair da minha cola Oh, velho Não consigo, velho Pô Fica Um monte atrás de mim Pera Vou entrar aqui na água Eu tô vindo aqui, já tem um atrás de mim, ó Olha isso, vê se pode Toma, toma, toma Ah, não, defendeu Poxa, velho Vem um atrás Não dá não, velho Todo mundo atrás de mim Coi, 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 coi Aê, pronto Só tem um Pô, quando vem um Desaparece um Ai, que sacanagem Pronto Eu vou esperar esse daqui Vem até mim E eu não vou ir Porque senão o outro vai ir Vem atrás de mim Ah, olha aí, ó Ó, olha aí, ó Viu? Não dá certo isso não, velho Eu tô aqui na boa Farmando e o outro já vem atrás de mim Ó, pronto, pronto Aí, pronto Isso que eu queria Mas aí, quando sai, né Poxa Teleporta Olha isso, velho Olha isso, velho É muito chato Oh, oh Tá vindo dois Atrás de mim Não sei o que eu faço, não Tem que de algum jeito Matar os dois Mas é difícil, né É porque Eu tô matando um Aí vem o outro atrás Aí fica difícil, né Ó Ali, ó Espera Pode esperar Tá vindo lá, né O outro Pra 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 me atacar Mas aí Já vem outro atrás Ali, ó Pronto Pelo menos o cara ali Tá matando o outro Então tá tranquilo Pra quem não sabe Como é que Falar meu GPO É desse jeito Aqui, ó Você vai defendendo Vai atacando Defende Toma Ah não Pronto Bem fácil Viu Só demora Muito Tá Gente, quando ficar Leveu 14 Aqui, né Eu volto Isso vai ser Uma tarefa meio impossível Porque todo mundo Fica farmando Nos bichos Aqui Tem pouco Aí fica difícil Bora lá Vou pegar esse daqui No meio Dessa Farra madeira Toda Eu acho que Eu vou pegar Junto Vou roubar Tudo o cara Aqui O Pronto, aí, acabei a quest Gente, olha Eu já tô level 15, sem querer Eu esqueci de cortar, né Aí vocês aproveitam e já viram Desculpa se demorou muito Tá, tudo bem Aqui, ó Eu vou Procurar o Baú que tem por aqui, né Ali, ali, ali o baú Só biquinho E agora, né, gente Eu vou mostrar, pegando a katana Pronto, aí Level 15, só queria pegar level 15 Mesmo pra já pegar Pra já ficar com outra coisa Prodando que eu tô sem barco Por alguma sorte Muita sorte mesmo Eu vou, né Conseguir sair daqui Com o barco de alguém Porque não dá pra ir nadando Nem até lá Toma os 10 pra roubar os barcos Ia dar Que bom Porque não dá pra juntar Tão de dinheiro Pra pegar um barco Tá Aí aqui Tchau 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 Tá, né gente? Pelo visto eu já tenho que continuar farmando aqui Mas não tem problema não Eu só tenho que ir Com algumas Opa Se eu quero voltar pra primeira ilha Eu vou agradecer Tá, deixa eu ver aqui Minha esponja de status Vou botar bastante força aqui Deixa eu pedir aqui pro cara Aê, boa! Sério, eu nem sei como eu consegui fazer esse cara me ajudar Mas foi, né? Então bora lá pegar a katana Depois eu penso pegar barco Quando chegar lá eu volto Pronto, gente, voltei Já tô aqui na ilha, né? Pra vocês aí ter sido bem rápido Mas pra mim durou mais de duas horas Eu também pedi pra um cara, né? Tá, mentira do que tá tudo bem Bora lá Comprar nossa katana Vou comprar nossa katana O cara aqui que não é a katana Tem ainda o de katana Tá ali Mas eu mesmo só quero Comprar a katana Não quero Ficar com o estilo de luta de katana, não Só quero Só quero Só quero Comprar a katana mesmo Eu vim aqui Só pra Comprar a katana mesmo Sim Ó Comprar aquela katana Equipar Pronto Por enquanto Eu só tenho um bloco Mas também Tem um clique, ó É continuo o clique Tá, isso vai ajudar bastante Tá, dano de queda Outro dano de queda E dessas A gente vai De alturas Bem pequenininhas E estão madando Pergunto como Tá, tudo bem Agora bora voltar Lá pra nossa ilha, né? Se a gente pergunta Ah, mas como Você vai fazer isso? Ali, ó Essa animação de morrer É bem bonita Pela minha opinião É muito legal Tá Bora continuar, né? Tudo bem Bora pegar a quest Ah, não Mentira Agora, gente A gente vai Chegar aqui Pegar a quest Desse cara aqui, ó Do Tyrone Luiz Tá Esse Tudo bem Tá Eita Oxe É pra É É só pra matar O boys Ou pra matar Também Os NPC Que ficam aqui Também Eu totalmente Não entendi Oxe Oxe, pivete Peraí Defender Aqui Esse cara Usa Armas Tem que Me aproximar Ele não Vejo Com Farcou Ah Tô Todo Do lado Sério Eu totalmente Vou ter Que descer Aqui Os caras Chato Veio Tá Pelo Visto Tá Pelo visto, né Tá Bom É Normal Eu vou ter Que ficar Farmando Com Esse Cara Aqui Com Essa Quest Oxe Ah Tá Quebrou A defesa Claro Claro Que É Dois Dois Contra Um Vai dar Pra Uma Sua Quest Aqui Tá Bora Fazer Nossa Coisa Pelo Visto Não Vai Ser Tão Fácil Mas Tudo Bem Toma Eu vou Usar Uma Coisa Aqui Ah Ele Quebrou Minha Defesa Nossa Já Já Tá Esquecendo Que A Defesa Tinha Tinha Tempo Meu Deus Meu Deus Toma Nossa Dois Dois Ah Tudo Bem Com A Defesa Que Eu Dou Que Eu Tô Pra Defender De Dois Não Achei Que Dava Mas Com Um Pouquinho Mais De Defesa Evoluir Dá Eles Estão Metendo Pau Já Sei Chegar Aqui Pular Pra Cá Chegar Pra Cá Ah Não Me Derrubaram Correr Aqui Um Pouquinho Esse Cara Me Salvar Porque Sério Gente Eu Não Eu Não Consigo Matar Dois Dois Vezes Pra Mim É Muito Difícil Sério Peraí Ah Tô Tô Com Papai Toma Esse Cara Vai Me Salvar Aí Boa Me Salvar Segura Defesa Boa Tá Boa Boa No Ok Oxi Calma Tava Tava Vendo Como É Que Carrega Pro Comecei A Joga GPO Hoje Também Tá Tudo Bem Toma Tá Olha Gente Eu Vou Ter Que Acabar O Vídeo Aqui Depois Que Acabar Aqui A Quest Acabar O Vídeo E Nossa A Descredida Ah Não São Dois São Dois São Dois Ah Não Finalizaram Descredida Mãe Gente Tá Né Bora Lá Gente Eu Prometo Eu Trago Mais Episódios Dessa Série Pra Vocês É Quando Eu Puder Porque É Bem Complicado Gravar De Noite Pronto Boa Depois Gente Quando Project Slayers Lançar Eu Também Vou Trazer Uma Série De Project Slayers Tá Bom Tá Esse Foi o Vídeo De Espero Que Vocês Tenham Gostado Não Se Inscreveu Do Canal Ativar O Sininho Fazer Todas As Notificações Tchau